Fala galera, sejam bem-vindos. Olha, estamos começando aqui uma edição inédita do PLJ Vem Cá Jovem. Nós vamos hoje aqui falar sobre muitas, muitas novidades e aqui também ter um bate-papo legal que vai ser para comunicarmos acerca do que tem acontecido no cenário político. Hoje eu estou aqui acompanhado de uma mesa seleta, eu tenho aqui comigo um dos membros da nossa diretoria do PLJ, o Tio Peruca aqui. Tio, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação enorme poder participar com vocês. E estamos aí, vamos lá. Espero que seja esclarecedor para vocês todos aí. É isso aí. Hoje nós temos aqui o vereador mais jovem da legislatura atual, que é a 14ª legislatura de Tupeva. Ele que é portador de um mandato que é em prol da juventude e também é portador de uma rede social gigantesca. E digo de passagem, o total de seguidores que ele possui são 22 mil seguidores, ponto 2 seguidores na rede social. O nome dele é Duzinho. Duzinho, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Leandro. Muito obrigado, Tio Peruca é show. Tio Peruca é show. PLJ. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. É top, né? 22 mil seguidores. Pode ser, né? É isso aí. O Duzinho é um vereador que tem trabalhado muito em prol da juventude. Seu mandato é próprio dessa faixa etária. Ele tem demandas que com certeza correspondem a esse núcleo, a esse tipo de público. E tem sido um destaque na Câmara Municipal, principalmente na cobrança, na fiscalização do Executivo. E tem sido uma voz para a cidade. Duzinho, queria falar aqui com você. Parabéns aí pelo seu mandato. E tem coisas que no seu mandato chamam muita atenção da juventude. E diz aí para a gente o que representa para você ser o principal nome da juventude hoje em Itupéva. Professor Leandro, é muito... É bom, mas no mesmo tempo você é muito cobrado, né? Porque, igual, um tempo para cá, começaram a me chamar de Nicolas Preto. E eu não ligo de falar, ah, o cara é preto. Não, eu não ligo. Ah, o Nicolas Preto, etc. Por quê? Porque sempre eu fui de cobrar, junto com nossos vídeos nas redes sociais, quem me acompanha sabe. Ah, aconteceu uma situação no hospital. Eu vou lá, vou filmar. E não é dessa gestão que nós... É todas as gestões, desde que eu entrei, desde a gestão anterior. Então, começou a virar uma referência para os jovens. Começou a ficar gostoso ver política. Porque política, às vezes, é um assunto meio pesado, um assunto meio chato, né, tio? Então, começou as pessoas a falar, pô, eu gosto das suas cobranças. Você vai para cima mesmo, tal. E isso, os jovens começaram a ver política com isso. Começaram a entender o que o legislativo... Porque todo mundo, principalmente no começo, as pessoas... Os mais simples, as pessoas mais simples, chegavam e falavam... Ah, eu fui na prefeitura, mas não achei sua sala. Eu falavam, mas você não vai achar minha sala lá mesmo? Minha sala na Câmara. Então, as pessoas, às vezes, não sabiam. A simplicidade. Tipo, a gente explicava, certo? Então, hoje, a gente conseguiu o quê? Mostrar para os jovens o que o vereador faz realmente. E o que, tipo assim, ele deve cobrar. Ele deve, ele deve. Ele tem que cobrar. Além de fazer lei, ele tem que cobrar. Não é para ele ficar trancado dentro de um gabinete, atrás de um computador, não. Ele tem que ir para a rua. Então, acabou sendo isso aí um diferencial entre os jovens, acredito. Cara, que legal, né? E o Tio Peruca também é uma voz jovem, né, Tio? Sim, apesar da idade, né? A gente, o espírito jovem nunca morre. Aproveitando o ensejo, ô, Duzinho. Qual que é o seu plano para um futuro? Eu digo voltado para os jovens, né? Hoje nós estamos falando do PL Jovem. Então, eu queria saber o que você tem de ideia para trazer os jovens, para eles estarem mais próximos da política, né? Que hoje, como você falou, eles já veem você como uma inspiração. E o que você tem na mente para fazer no seu próximo mandato? Claro, você sendo reeleito, qual que é a sua ideia de trazer mais jovens para agregar o grupo do PL Jovem? Ô, tio, é assim. Qual que é a ideia? A ideia é fazer o quê? Eu sendo reeleito, eu quero... A Câmara tem uma... Eles estão tentando fazer a escola do Legislativo. Até que isso não saia, que acredito, vou ser bem sincero, não vai sair tão cedo. Então, qual que é a ideia? É começar a trazer da rede municipal os jovens, porque tem muitos jovens que têm interesse. Pô, eu tenho uma minha família, um jovem de... Agora, o Gu deve ter 15 para 16 anos. 15 anos ele tem, desculpa. Ele tem desejo da política. Ele quer ser candidato em 28. Todo jeito. Então, como ele tem... Existem muitos jovens em nossa cidade. Então, a gente quer fazer o quê? Trazer você, jovem, para a Câmara Municipal, entender, andar com ele no Legislativo. Ó, aqui faz isso, aqui faz aquilo. Explicar para ele, sabe? Aflorar essa chama dentro dele, para que ele goste realmente. Porque eu não vou viver, morrer lá. E nem outros vereadores que estão lá. Então, nós vamos trazer eles, explicar tudo para eles. Pô, tem o professor Leandro lá. A Câmara também. Nós temos inúmeros profissionais que podem explicar para eles todos os trâmites ali dentro do Legislativo. Tem pessoas que acham que é, tipo assim, é simples. Ah, vou fazer um projeto. Joguei lá outro dia. Não, não é assim. Então, para que eles entendam tudo isso aí. Então, a gente tem que incentivar eles. Como nós somos incentivados, nós vamos incentivar eles. E outra, eles vão cometer muitos menos erros que a gente. Por quê? Porque eles vão saber todo o sistema, como funciona. Desde um oficiozinho até fazer um projeto. Acredito que seria isso a pergunta. Exato. Isso aí, então, quer dizer que a nossa base vem forte por aí, né? É. Muito forte. Nosso PL Jovem de Itupeva vem forte aí nas próximas eleições. É isso aí. Ó, Duzinho, também dentro dessa questão juventude, né? Pegando esse link, esse insight, né? Você usa uma fala muito pertinente, né? Se um Duzinho for embora, certamente se levantarão outros Duzinhos muito melhores. E aí, o que isso representa para você, na verdade, explicado para a galera? É assim, quando surgiu essa fala aí, foi um dos momentos que começou ameaças, né? Pessoas ligando no meu celular, me ameaçando, ameaçando no celular da minha esposa. Aí, teve um evento de inauguração da Casa Conservadora, que hoje nós estamos utilizando todos os dias, e eu falei essa fala, porque as nossas redes sociais acabou aflorando isso em outros jovens. Então, eu falei isso aí, tipo, se vocês querem me matar, então beleza, mas vai nascer outro Duzinho por aí. E vão nascer muito melhores do que eu, porque eles começaram a ver as minhas cobranças, as cobranças de outras pessoas, igual, pô, Nicolas Cobrano, Cleitinho, e outros nomes aí que, tipo, é 100 vezes acima de mim. Então, eles vão vir muito melhor do que eu. Essa é a realidade. Então, se eles tamparem ou calarem a boca do Duzinho, infelizmente vai nascer outro Duzinho por aí. Que legal, né? Tem outra questão também muito pertinente que você faz no seu mandato, e aqui a gente vai partir próprio falando já de mandato, né? Que gerou uma certa desconfiança durante um período, né? Mas depois foi ganhando o corpo e as pessoas foram entendendo. Claro que foi uma promessa de campanha, é a doação do seu salário. E isso é uma desconfiança, é uma dúvida, né? Na cabeça de muitas pessoas. E a gente gostaria que você explicasse aí pra galera acerca dessa doação. Como ela acontece, por que você resolveu fazer ela e como ela está hoje. Então, é porque assim, ó. Como a política caiu no descrédito por muitos anos, o que veio a acontecer? Em 2020, na campanha, eu comecei a ver as famílias passando necessidade. Em 2020, pegamos o quê? Pandemia. Todo mundo em casa. É... A situação complicada. Eu vi as pessoas que trabalham com a gente, nossas lojas, nossos comércios. Tipo assim, eles com medo. E eu comecei a refletir. Falei, meu, quantos pais de família agora estão em casa morrendo de medo, em choque? Como vai fazer pra pagar o seu aluguel? Ou vai comprar uma cesta básica? Ou quem paga uma faculdade? Como vai ser? Então, isso aí começou a nascer em meu coração. E eu falei na época pro professor Leandro. Falei, eu tô com desejo de fazer uma loucura. Ele falou, eu queria doar o meu salário. E eu vivo nos meus negócios, vivo na minha empresa, vivo nos meus negócios. E vamos seguir a vida. E dentro disso aí, a gente fez o quê? Separou alguns jovens, seis jovens, pra pagar a faculdade pra eles. Até então, a partir de agora, vai começar a sair uns vídeos, né? Posso citar nomes aqui. O Vini, o Jackson, que o Jackson trabalha na PAI. O Josué, a Amanda, que era jornalista, e entre outros. Que fizeram faculdade, utilizando o quê? O mandato. Aí, beleza. Surge aquelas pessoas, ah, mas será que ele fez? É óbvio que vai surgir dessa maneira. Sim, sim. Porque a política, ela tinha um descrédito assustador. Todo mundo, quando via o político, falava o quê? Corrupto. Corrupto. Todo mundo via o político assim. E só a promessa de campanha. Exatamente. Na campanha, passou aqui, falou isso aqui e sumiu. Então, tipo assim, eu falei, pô, eu vou mostrar isso aí diferente. Então, o que acontece? Quando a pessoa fala, ah, será que ele fez? É só perguntar pras pessoas que estavam formadas ou não formadas. Tem seis formadas e o David que fez um técnico, né? Acredito que concluiu, né? Um técnico. E o quê? O atendimento que a gente fazia. Nesse filtro de pessoas que precisavam, uns remédios de alto custo. O que acontece? A gente tinha uma situação, tem uma criança que maior acho que era no Terra Brasile. Ela é diabética e demora muito pra gente conseguir um aparelho pra ele. Então, o que a gente fazia? A gente utilizava o salário pra custear esse aparelho. Achei esse aparelho deve trocar em cada 15 dias, não me recordo. Pagava, tipo assim, 200 reais, 150 reais. Pra uma família que vive com salário mínimo, é muito complicado. É muito difícil. Então, essa pessoa entrava dentro do funil que a gente tem. Ela cabia lá dentro. E o professor fazia todo um... Refinava e tal. Pessoas passando... E outra. O mandato acabou me deixando... Tipo assim, eu já tenho um coração mole, mas deixou mais ainda. Eu comecei a ver pessoas passando fome. Pessoas literalmente passando fome. Chegavam lá na casa... Não tinha o que você falar, ah, eu vou levar você no trás. Até eu levar essa pessoa no cras. Até o cras entender e não sei o que. E mandar uma pessoa lá um mês e meio. Quem tem fome é agora. Quer comer hoje, né? Quer comer hoje. Não quer daqui um mês, dois. Então, a gente fazia o que? Vamos pegar uma cesta básica. E muitas e muitas vezes a gente ia comprar coisas pra crianças. Estava faltando na casa. E levar até lá. E tudo isso aí saiu no gabinete. E tudo isso aí, a gente tem comprovante de... A gente tinha que ter comprovante de tudo. 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 Porque a gente sabia. Vai ter alguém, mesmo vendo as seis pessoas formadas, que saiu pra doação no nosso gabinete. Pessoas iam questionar. Pô, a gente tem tudo. Os comprovantes, tudo. Tipo assim, então... É... E outra, comprovante demais. Claro que a gente tem os comprovantes também. Até então tem algumas pessoas que perguntam. Ah, eu posso ir no gabinete e ver? Eu quero que você vá. Porque acho que até o primeiro ano e um monte de gente vê os comprovantes pra ver se realmente estava fazendo. Depois viu que o compromisso que a gente tinha não é só com pessoas. Compromisso nosso era um compromisso com Deus. Aí as pessoas pararam de ir. Viu que tipo assim, não adianta. Eu não sou mais um político. Eu não quero ser mais um. Se for pra ser mais um, eu vou tomar conta dos meus negócios, da minha empresa. Mas eu entrei pra política pra ser diferente. Eu quero... Eu amo quando as pessoas falam. Nossa, você se parece com o Nicolas. Eu começo a ver que eu falo. Pô, que legal. Tô sendo referência pra alguém. Então, essa da doação tá sendo top. Foi maravilhoso. Ver eles formados hoje pra gente é gratificante. Porque a pessoa simples, que não tinha condição de poder estudar. Hoje, com a doação do gabinete, eles conseguiram estudar. E nós vamos, quem sabe, né? Quem sabe dobrar isso aí. Fazer um projeto maior. Fazer um projeto maior. A gente vai tentar o ano que vem, se Deus abençoe, nós fomos reeleitos. Sentar com as faculdades pra conseguir, tipo o quê? Elas reduz o valor pra gente colocar mais jovens, né? Porque eu aprendi uma coisa, né? Quem não lê é engabelado por quem lê. E quem não estuda, acaba sendo engabelado por quem estuda. Então, o estudo, ele abre portas, né? E é sensacional esse projeto aí. Vamos torcer pra que você seja reeleito, pra dar continuidade a esse projeto aí. Pra estender o estudo pra muita gente aí. Pra abençoar as pessoas. Só frisando, quando a gente fala do estudo. Quando a gente entendeu... Eu vou focar em uma pessoa pra todos que estudaram, né? Quando a gente for entender a vida de um jovem... Vou citar até o nome dele aqui, o Jackson. O Jackson saiu da terra dele. O Jackson trabalha na Pai. Paga aluguel. Tem que se alimentar. E tipo, com um salário... Um salário baixo. Pra fazer tudo isso aí. E sabe o domingo, o Jackson tem que fazer os bicos dele. Pra conseguir o quê? Ajudar ainda a mãe dele lá na terrinha, tudo e tal. Então, tipo, pô... Uma pessoa dessa que luta, cara. Luta, luta, luta. Ele não é merecedor. Ele é merecedor. Sim. A gente ajuda. Sim. Então, pô... É o mínimo que a gente tem que fazer aí. E outra. Tem que passar no filtro do professor Leandro. Que é crítico. Então, se não estiver estudando... Acabou. Faca. Tchau. Então, todos eles estudaram muito. É verdade. Quando a gente fala de política jovem, Tio Piruco, eu acho que a gente não fala apenas do lado imbativo da política. A gente não quer formar apenas debatedores, pessoas que de forma áspera e até ácida, elas exerçam o papel político. Existem outras veredas também do papel político. Então, assim, Duzinho, tem um projeto que você desenvolveu certa vez que repercutiu tanto bem como mal, porque a cabeça mais velha olhou mal, as cabeças mais jovens olharam muito bem, que era o grau do bem. E falando acerca desses tipos de política, que geram entretenimento, inclusão, desenvolvimento para a juventude, você sempre foi um amante de moto, carro rebaixado e coisas desse fim. Você tem algo elaborado para esse público? Sim, é assim, professor. Quando nós começamos com a ideia do projeto do grau do bem, não foi o lado... Vamos explicar, vamos deixar bem claro. A fundamentação, né? A fundamentação dela. O grau do bem funciona muito em BH. Hoje, em cidades de Minas, tipo assim, tem inúmeras cidades que a gente pode citar. Aqui em Atibaia, ao lado, Atibaia, o prefeito da Atibaia, com a mente aberta, ele abriu. Hoje, você não encontra nenhum jovem para fazer na prática do grau na rua lá. Aí a gente foi e nem fomos atrás. Eles vieram atrás, até o Vinícius, né? O Vinícius veio atrás, explicou o projeto, como funciona em Atibaia. Porque as pessoas achavam o quê? Ah, vai ser liberado na cidade, vai todo mundo ficar empinando na rua. Não, não é dessa forma. E até um espaço, no caso de Itupé, nós temos a pedreira. Essa empresa desse pessoal, eles vêm. Claro que eles cobram a entrada. Eu acho que a entrada era 15 reais que eles iam comprar. Eles fecham, traz ambulância. Não é assim, qualquer um que entra e faz a prática do grau. Não é desta forma. Todos eles, eles recebem tipo um certificado. Se pegarem eles na rua, empinando, eles não podem, eles tomam a pena. Não entram, vamos supor, durante seis meses mais dentro do espaço para fazer a prática do grau. Então, quem faz a prática do grau, eles entenderam. Por quê? Aqui em Itupé, eles saem daqui alguns para ir para Atibaia. Aí falam, mas não, isso é uma loucura. Nós temos o senador Cleitinho, que apoiou. O Nicolas apoiou por lá. Gabriel Monteiro, né? A deputada Lê Moraes. Nossa, então tipo assim, tem números. Janaína Pascoal. Janaína Pascoal. Pô, culta demais, muito inteligente. Muitas pessoas apoiaram. Por quê? Sabe que é um projeto. Porque hoje a gente tem o quê? A gente tem moto velocidade. Nós temos motocross. E por que não pode ter a prática do grau? É isso que outras cidades do Brasil começaram a entender. Não que o seu filho vai ficar na rua empinando. Empinar na rua é crime. Então, por isso, tem que ter o espaço para eles fazerem essa prática, que é um esporte. É perigoso? Motocross também é perigoso. Mas tem um local adequado. Tem equipamentos. Então, tipo, se você faz a prática com o equipamento no lugar adequado, a prática fica muito mais tranquila. Para quem pratica. Para quem vai assistir. Para quem vai ver. E as pessoas não querem. Igual a Atibaia. Eles não querem fazer na rua mais. Eles não querem empinar na rua mais. Porque se eles empinam na rua, pego. Acabou. Eles não vão mais lá. Então, e lota. É muita gente. Então, isso aí, você acaba tirando todos esses jovens que estão na rua fazendo essa prática. E vai colocar eles nos lugares adequados. Correto. É mais fácil para a gente poder fazer uma reunião com eles a respeito de trânsito. Igual, a gente tem essas paradas que às vezes a Honda faz. Para no lugar. Ela vai, estica a corrente do motoboy e tal. Só para dar uma palestra para o motoboy. Numa dessa, você consegue fazer palestra para 300, 400, 500 jovens. Então, tipo assim, ali é um lugar mais fácil. Mas, eu entendo também que as pessoas, às vezes, não conseguiram entender esse projeto que a gente está lutando com ele. Era um caso de nichar, separar um espaço próprio. Tirar esse perigo do ciclo social. Para, de certa forma, até interceptar males maiores. Futuro. Exato. Era reter o dano. E as pessoas não entenderam. O Otipiruca também, ele é um amante de carro baixo. Sim, e eu até ia falar nisso também. Eu li seu olhar. Você estava aqui como um cachorro olhando um frango no galeteiro. É, a gente cresce e só muda o tamanho do brinquedo. E assim, como o Duzinho tocou no assunto da pedreira, é um espaço que eu tenho em mente no próximo mandato, a gente tentar fazer algo voltado para essa categoria. de carro rebaixado, a gente conseguir fazer a arrecadação. Acho que foi no segundo ano do mandato do Duzinho, a gente fez um encontro de carros lá. E a gente... Acho que a gente apoiou mais alguns encontros de carro, mas que era som. Sim, isso. E a gente conseguiu arrecadar bastante alimento. Até um rapaz como ele chama. O Robinho. O Robson, né? Não, é Robert. Robert, é Robert. E a gente conseguiu fazer uma arrecadação muito grande de alimentos. Foi até doado para a Pai, se eu não me engano, deu 400 quilos, mais ou menos assim. Acho que foi para o fundo social, né? Não, foi para a Pai. Foi para a Pai. Então, a ideia é essa, né? É a gente, com o PL Jovem, fazer essas reuniões para trazer o jovem mais para perto e tendo um espaço público que a gente possa utilizar e a gente consegue trazer o jovem para mais perto, para a gente estar passando tudo isso e aproveitando bem o espaço que a prefeitura tem lá para nos ajudar também. E tem parado, fica parado. E fica parado. Que legal. Outra questão, jovem, que tem tido aí a ideia do Duzinho, tem repercutido em âmbito nacional. Até o governador Tarciso deu passos positivos em referente a isso. Nós temos uma liderança à frente no Estado, que é o Tenente Coimbra, que inclusive é o presidente do PLJ. A gente manda um abraço aí para o Tenente Coimbra, grande deputado estadual. A escola cívico-militar. Isso te apetece? Ou seja, você aprecia esse tipo de projeto? Não aprecia? Qual é o seu posicionamento com relação a isso? Acho maravilhoso. Quero agradecer também aqui o Tenente Coimbra por estar me apoiando na Itupéva como candidato. Sou candidato do Tenente Coimbra também. E é com certeza, eu acredito que está chegando tarde em nossa cidade. Essa é a verdade, está chegando tarde. Porque a gente vê as melhores notas no Brasil hoje é das escolas cívicos-militar. Então, não tem nem o que questionar, né? Coimbra, ajuda a gente rápido aí. Puxa a orelha do Tarcísio e fala, vamos levar a escola cívico-militar urgente para a Itupéva, que precisa muito. É bom, é bom. Eu apoio demais, demais. É isso aí. Duzinho, muito legal essa questão aí de carro rebaixado, né? Eu acho que a galera, ela gosta, né? Essa juventude. Você acredita não, Itupérico? Quando eu conheci o Duzinho, eu disse para ele, você vai se tornar vereador? Primeira coisa que você precisa deixar de gostar e de fazer uso é carro rebaixado. Sabe o que ele falou para mim? Então, nunca vou ser vereador. É como eu falei, né? O carro, a gente cresce. O brinquedo, ele só muda de tamanho e valor, né? Então, quando você gosta, é impossível você largar de mão, né? Mas é engraçado, cara. Eu sempre fui mais amante de moto do que carro. Sério. Mais moto do que fusca? Putz, é isso aí. Vamos fazer aquela enquete. Aí você me pegou, hein? Fusca, né? Não, mas é porque assim, por muito tempo da minha vida, eu trabalhei com o Cris, né? Que hoje tem a montagem de race ali. Trabalhei com ele ali e tal. Então, cara, eu nasci, tipo, moto e tal. A gente tinha essa pira em moto fuçada e tal. Aí começou, igual o tio falou, comecei a trabalhar, conseguir minhas coisas e tal. E saí conseguindo comprar uma moto melhor e crescer e prosperar e tal. E a nossa empresa começou a ficar melhor. E assim, comecei a ter, tipo assim, comecei a ter meus sonhos. O sonho do pobre da favela, igual eu saí, era o quê? Era até uma XT 660. Aí, graças a Deus, consegui ter assim. Aí depois, o sonho do meu simples da favela, até uma Hornet. Aí você vai e compra a Hornet. Aí depois eu comecei a desencarnar. Eu comecei a ver, tipo assim, é bom, mas também o para-choque da moto era eu, entendeu? Sim, sim. Aí eu comecei com muita responsabilidade, muitas pessoas que dependiam de mim. Então, isso aí foi, quando eu percebi, desgostei. Assim, acho muito legal, mas eu não consigo, eu não posso ter hoje, porque tem muitas pessoas que dependem do que eu faço. Se eu ficar aí, se eu numa cama, ou machucado, o que seja, então vai complicar pra muitas pessoas. Então, eu tive que ir de carro rebaixado. Não sei por que eu fui... Tipo, acho que o tempo vai passando, eu comecei... Eu gosto muito, tá? Gosto muito. Tô até... Minha mulher vai saber agora. Eu tenho uma mecânica de um carro pra me montar. Tá tudo as peças lá já, pronto. Só eu comprar o carro e a mecânica já tá pronta. Então vem novidade do Duzinho por aí, hein? Duzinho móvel. Aguardem. Duzinho móvel. Vem vinte e válvulas e tudo mais. É. Mas assim, eu tenho todas as peças... Mas assim, não tenho mais aquela cor mais jovem que eu tinha. Porque hoje eu tenho outras prioridades, né, cara? Eu tenho que focar dentro da Câmara Municipal. Confiaram em mim, então eu tenho que... E tem nossas coisas, nossa empresa, que eu... Assim, a Tava, tem o pessoal que ajuda, mas eu também tenho que dar focado, porque senão não vai, né? Senão não vai. Sim, sim. Mas eu desfoquei um pouquinho, cara. Tô até com saudade, hein? Que legal. Tô até com saudade. Entre as suas propostas pra juventude do Duzinho, você tem aí elaborado seus projetos, tenho certeza. Tem apontado seu mandato, se acaso houver uma reeleição, né? Pra o ano de 2025. O que você mais anseia pela juventude? Qual é o seu maior desejo, assim? Esse é o meu ponto-alvo, né? Pra juventude em 2025 adiante. Acho que o meu ponto-alvo, primeiro, é mostrar pra todos os jovens de Tupévoa e de outras cidades que acompanham o nosso trabalho, é que você consegue, sim, sair da favela, crescer, ter uma família, ser um político e honesto. De todos os projetos que eu tenho, eu posso falar em inúmeros projetos que tem na nossa cabeça de fazer com os jovens, mas eu queria que eles começassem a ver isso. Porque é esses jovens, esse adolescente que agora tá olhando, vendo política florando, ele deseja estar na política, é esse que daqui a pouco vai estar na minha cadeira, na cadeira de outro virador, no prefeito, no deputado e tal. Então, eu quero que ele veja o quê? Dá, sim, pra mim ser um político cristão e honesto. Dá, sim. Então, dentro de todos os projetos, eu posso falar todos os projetos aqui que a gente tem, mas acredito que esse seria, eu acho que esse é o maior projeto que eu tenho, que as pessoas olham e falam, dá pra mim ser assim. Que a política seja um campo de exercício, não um balcão de negócio. Exatamente. Que ela seja pra favorecer quem elege, não pra favorecer quem foi eleito. Exatamente. Porque por muitos anos, a política foi um balcão de negócio. Eu escutei num político uma vez isso aí. Falou, política é um balcão de negócio, meu jovem. Você não tá entendendo. E isso aí ficou na minha cabeça. Eu tenho um problema muito sério. Quando você fala algo pra mim, tome muito cuidado. Que isso aí vai ficar soando no meu ouvido por muitos anos. E ele falou isso. Que a política era um balcão de negócio. E eu não posso apoiar isso. Porque se a política apenas for um balcão de negócio, então não é um lugar pra mim. e não é um lugar pra muitas pessoas que estão saindo dessa verdade. Então, a política em si, ela tem que... Ela tem que... Sabe? Ela tem que penetrar na pessoa. Ela tem que... A pessoa tem que ter prazer de fazer política. Prazer de falar, eu sou político. Porque se ficar... Se a política... Se esses jovens que vão vir, se eles não... É... Vê referências dentro da política. Não tô falando que eu vou ser a referência, mas pô... Nicolas e todos esses jovens... Se eles não vêem... Imagina se a raiz desses políticos corruptos, esses lixos que tem... Pegar o que vai virar o nosso país. Então, eu acredito que o PL Jovem nasceu pra isso. Pra ensinar... Pra... Pra nossa juventude... O que realmente é uma política limpa. Que a política limpa... Você consegue fazer projetos pros jovens. Pô... A gente... A gente deveria ter um projeto... Igual o meu irmão. Meu irmão tá jogando no Corinthians. Na escolinha do Corinthians. E muitas... Muitas crianças que ali tá... E jovens que querem ingressar... Que jogam... Pô, na cidade a gente tem muitos jovens... Que jogam muito. Mas... O que a prefeitura tem? Nada. Que projeto tem? Pra falar... Meu, a gente vai... Levar esses jovens pra uma peneira. Vamos levar esses jovens... Cabe um insight aqui, né? Não cortando, mas... Há um candidato aqui... Disputa pela capital paulista a prefeitura. Ele fez um projeto muito legal... Que é a Escola Olímpica, né? A Escola Olímpica. E eu acho um baita de um projeto, né? Que aí ele diz, né? Que o atleta... Ele sempre se condiciona à competitividade. Quem é competitivo nunca se destrói. Então, assim... Quem for um atleta... Não se lançará nas drogas... No crime, no tráfico... Entre outros problemas das margens da sociedade. Isso. E ele sempre trabalhará pela alta performance, né? Então, eu acho interessante. Essa fala aqui... Ela nos remete ao quê, né? E aí o Duzinho vem falando sobre... E aí a gente tá falando aqui sobre ele, né? O que... No fato, ele deseja com ele mesmo para a próxima. Ou seja, ser honesto, ser uma referência. E aí eu lembrei de uma frase aqui que ficou na minha cabeça, né? O verdadeiro líder e a verdadeira pessoa que é um herói... Ela ensina pelo exemplo, não pelas palavras, né? Exatamente. Então, assim... Uma referência... E aí a gente tem casos diversos, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Que durante muitos anos sozinho falou. E aí... Não sei se vocês lembram aquela foto dele sozinho. Nossa, aquilo lá é um marco. Aquela foto... Eu chego a arrepiar quando vejo aquela foto. Sério. Hoje ninguém te ouvirá. Amanhã você liderará todos eles, né? Olavo de Carvalho, que foi uma voz durante muitos anos. E ainda que hajam, né? Os reveses. E até quem não goste do conteúdo. Mas é um baita intelectual, né? Desde a área da astronomia, da geografia, da filosofia, do pensamento político sociológico. E o próprio Nicolas, que é um militante hoje dentro da direita. Entre outros nomes, né? Cabe ressaltar. E o Duzinho, ele tem contato com muitos, né, Duzinho? E aí, falando... Eu queria falar aqui, já que a gente tá falando de PLJ. Duas personagens que você tem um contato muito próximo, né? O primeiro é o Lisboa, que é o influencer da direita. E o segundo, o Rafael Satie. Como que é ter um contato com essas pessoas aí? Cara, o Lisboa é um amigo e um irmão, né? Nossa, o Lisboa é show. Show. O Lisboa, sim, é uma pessoa que... A direita teria que, na minha ideia, investir muito mais no Lisboa. Porque o Lisboa utiliza os canais dele, que é o YouTube. Você que não conhece o Lisboa, entre lá. O vlog do Lisboa, o Instagram dele. Cara, o Lisboa, ele é uma referência na direita fora do comum, cara. Com certeza. Ele ajudou muitos jovens hoje que estão ingressando na política do Lisboa. É. Porque assistia ele, ele falando sobre a direita, sobre o que é ser realmente um conservador. e, pô, Lisboa é sensacional, meu brother. E o Satie, meu Deus do céu, né, cara? Satie é baixaria, né, cara? Não, é baixaria. É fora da curva, né? É fora da curva. É fora da curva. Sensacional. Cara, sensacional, mano. Mano, sensacional. É muito top, cara. Às vezes eu tô em casa e tal. Mando mensagem pra ele. Pô, tá assim, tá acontecendo isso e tal. Cara, ele tem uma paz. Que, tipo, é legal estar perto dele. Uma mente, assim, fora do comum. Uma mente pensante demais. Mas, e esse, pode escrever, Satie, Lisboa, Nicolas. Serão grandes nomes do futuro. Francisco. Francisco. Deus é um grande deputado. Vocês vão escutar muito falar o nome deles. Esses caras vão vir, assim, arrebentando. E a direita, eles são, eles são verdadeiramente, quem conhece Lisboa, Satie, Deus é um exemplo. O Francisco é o Chiquinho. Quer dizer, o Chiquinho. Esse pessoal, eles são verdadeiramente conservadores. Porque eu vejo alguns aí surfando a onda. Mas não é. Não é. Não é. O Lucas. O Lopo, o Lucas. Pavinato. Pavinato. Pelo... Bom, o moleque é sensacional. O menino é fora da curva. O Pavinato, eu acredito que ele, eu acho que é a pessoa, assim, mais perto do Nicolas, né? Tipo, muito bom, muito bom. Tem escola, né? Saiu da escola do vereador de São Paulo, como que chama? Fernando Holliday, né? Isso, o Sala do Fernando Holliday. Vem de movimentos muito, muito próprios, né? Sim, sim, sim. Que legal. Então, tipo... E Tupéva, vamos ter futuramente esses nomes? Com certeza. Com certeza. E Tupéva, vamos ter. É a ideia. Pode esperar. Pode esperar. A nossa ideia, tava até a gente no caminho, tava conversando sobre isso, né? Pra gente despertar o interesse dessa galera mais jovem pra política, né? Conseguir trazê-los mais pra próximo, pra gente poder fazer em Tupéva, Tupéva ser conhecida como o berço do PL Jovem. É isso. Onde nós vamos fazer com que Tupéva seja conhecida como a cidade onde tem a direita forte. Essa é a nossa ideia, junto com o PL Jovem aí pro ano que vem. E vai conseguir, e vai conseguir. A gente conseguir alavancar e trazer essa galera aí pro PL Jovem. E é como eu disse, a base vem forte aí o ano que vem. Isso aí. Nossa. E faz um chamado aqui então, Duzinho, pra galera participar do PL Jovem. Você de Tupéva, que deseja conhecer mais política, política de direita, política correta, política do bem, venha você participar do PL Jovem. Você é o futuro que Tupéva precisa e necessita. É isso aí. Você também de Tupéva, venha participar aqui. PL Jovem tem uma vaga pra você. Você é muito importante aqui no nosso time. Vai consolidar o nosso trabalho. Vai agregar com a sua presença aqui. E nós com certeza elaboraremos política boa, que seja de administração pública, que pense no progresso, mas não seja progressista, que seja de reforma para transformarmos os veículos antigos em veículos atuais e também política consistente, que dure pra próxima geração, pra passarmos o bastão, né? Para pessoas capacitadas e dar continuidade ao nosso trabalho aí. E é isso aí. Hoje nós tivemos aqui então, ô Tupiruca, Duzinho. Esteve aqui, Duzinho. Dê suas considerações finais aí. A gente agradece aqui pela sua presença. Primeiramente, quero agradecer a toda a equipe do PL Jovem por me abraçar, por confiar no meu projeto e também agradecer a todos vocês de Tupéva, que acredita no vereador Duzinho, que confia no vereador Duzinho. É gratidão. É a única palavra que eu tenho pra falar pra você. Muito obrigado por você acreditar e confiar e nunca, nunca eu vou decepcionar o voto que você está me dando. Nunca, jamais. É isso aí. Dê suas considerações também, tio. Agradeço aí a oportunidade pra nós, pra mim, né? Foi de grande valia esse bate-papo. E hoje eu vou fazer um jargão diferente, né? A gente está acostumado a falar Tupiruca é show. Então hoje nós vamos falar. O vereador Duzinho é show. E você que esteve aqui com a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela presença. Envie esse vídeo pras demais pessoas, para jovem, você que tem filho e deseja que ele saiba, ingresse, né? Esteja mais inteirado nos assuntos políticos de Tupéva e região. Envie ele pra que ele possa participar com a gente. É o PLJ aqui com vocês. Que alegria grande participar desse programa maravilhoso. E com essa fera que esteve aqui com a gente. Vem cá, jovem. A gente espera você no PL. Vem. 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 Vem.